Hoje eu vou mostrar para vocês como personalizar o painel rápido de qualquer Android. Hello, mona inscritos e ainda não inscritos. Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como personalizar o painel rápido do seu Android. Existem três possibilidades. Uma para quem tem Samsung com Android 8 e 9. Outra para quem tem Samsung com Android 10, 11 e 12. E a terceira para qualquer Android. Esse aqui é o meu J7 Prime Android 8 e eu vou começar a mostrar como é possível personalizar um Samsung com Android 8 e 9. É uma coisa assim muito básica. Você vem aqui e faz um movimento de pinça na tela, vem em temas, Galaxy Theme. Aqui em temas, você vai buscar por um tema da sua preferência. Vamos supor que eu queira rosa. Vou vir aqui nos populares e vou escolher populares gratuitos, porque eu quero um rosa grátis. E vou escolher aqui o tema que eu quero. Uma vez escolhido, você vai baixar o tema e aplicar. O tema foi aplicado e automaticamente o seu painel rápido recebeu esse tema. Vai ficar personalizado de acordo com o tema. Ah, mas eu gostei desse tema, gostei do painel rápido, mas não quero esses ícones. Você vai voltar na sua loja de temas e vai vir aqui em ícones, vem na lupinha e escolhe um pacote de ícones que você queira e baixe. Eu vou usar esse aqui, já baixei. Vou aplicar e os ícones mudaram, porém o seu painel rápido continua personalizado. Você continua com o tema da personalização. A segunda opção é para quem tem Samsung com Android 10, 11 e 12, que não seja OneY Core, para poder utilizar os módulos do Good Lock. Então, você vai utilizar o Quick Store, que eu já mostrei, já fiz um vídeo aqui no canal inteirinho mostrando como personalizar o painel rápido com o Quick Store. E ele vai ficar assim. Se você tem um Samsung com Android 10, você vai ter que personalizar o painel rápido com o Theme Park. Vai ser um tema só que você vai fazer e vai aplicar. Se você tem o Android 11 e 12, você já consegue fazer separado só o painel rápido no Quick Store. Eu vou deixar o link do vídeo que eu falei inteirinho sobre o Quick Store aqui na descrição desse vídeo, para quem ainda não viu. E agora, meus queridos, o pulo do gato. Como personalizar o painel rápido de qualquer Android, incluindo os Samsungs que utilizam OneY Core ou aqueles que têm Android 8 e 9. Nós vamos entrar aqui na Play Store. E vamos digitar OneShade. Vamos instalar. Vamos abrir. Algumas coisas nesse aplicativo são pagas. Então, ele pergunta se você quer iniciar a versão teste grátis ou experimentar a versão limitada. Nós vamos utilizar a versão limitada. Vamos fechar essa propaganda. E aí, ele vai pedir as permissões necessárias para que ele funcione. Se você tiver um celular com dois chips, você vai habilitar Dual SIM. Permitir que ele gerencie chamada telefônica. Vai habilitar acessibilidade. Vai vir aqui em aplicativos instalados. Vai procurar o OneShade. E vai ativar. Você vai precisar permitir. Aqui. E ele vai perguntar se você quer criar um atalho. Eu não quero. Mas, se você quiser, você vai habilitar. Vai permitir. E ele vai criar esse atalho que provavelmente vai ficar na sua tela. Que ele diz, para iniciar ou interromper esta função, toque no ícone da função na tela. Como eu não quero, vou dizer que eu entendi e vou desativar. Ok. Vou voltar. Vou voltar aqui. E vou vir aqui e vou ativar notificações. Por que que eu vou ativar notificações? Porque quando você recebe notificações, ela fica ali no seu painel rápido. Então, você precisa da permissão para ele receber as notificações. Então, vou vir aqui e vou permitir. Pronto. O OneShade já está funcionando. Já foi ativado. Quando você descer aqui o painel rápido, você vai perceber que já está diferente do que estava antes, que era azul e amarelo. Vamos voltar. Para a gente personalizar, a gente vem aqui em Layout. E alguns itens aqui, como eu falei, são pagos. Você não vai conseguir mudar. Mas você consegue, por exemplo, mudar a forma dos ícones de configuração. Você toca aqui. Ele está em círculo. Eu gosto muito do coraçãozinho. O que tiver pro é pago. Vou ficar aqui com o coraçãozinho. Controle deslizante de brilho no cabeçalho. Se você descer só essa parte, você não vai ver o controle de brilho. Se você ativar aqui, você vai ver o controle de brilho ao abrir só uma pequena parte. Quando vocês descem aqui, o indicador de bateria é normal. Tem esse íconezinho de bateria normal. Se você ativar essa opção, indicador de bateria circular, quando você descer, você vai ver que o ícone da bateria é um círculo. Não mais aquele ícone de bateria. Uma coisa muito importante que eu super recomendo. Se você baixar, você vai ver que não tem aquele botão desliga e desliga aqui. Então, você vem aqui em mostrar botão de energia no menu, ativa e o botão de energia vai aparecer aqui. Vamos voltar e vamos para cores. Vamos fechar a propaganda. Imagem personalizada de fundo só com a versão paga. Então, se você clicar, você vai ver que não vai conseguir. Tipo de fundo, você só consegue cor sólida. Não adianta tentar transparente porque não vai funcionar. Cor de fundo do meu painel rápido. Eu quero um rosinha. Aqui na transparência, como eu disse, vocês não vão conseguir mexer. Vou aplicar esse rosinha. Cor de fundo das notificações, que é aquela parte onde vai aparecer as suas notificações. Eu vou deixar branca porque eu vou querer usar para uma outra personalização. Cor do atalho ativo, que é esse atalho aqui que está em azul. Eu vou deixar branco e cor do texto desse atalho. Eu vou escolher marrom. Vou escolher esse marrom aqui. 460202. Vou aplicar. Cor do controle e deslizante de brilho, eu também quero marrom. Então, vou voltar aqui no marrom e vou copiar essa cor. Copiar. Vou voltar. Vou vir aqui e vou colar. Ok? Vou aplicar. Aqui em notificações com cores dinâmicas, para você colorir o fundo de todas as notificações com suas respectivas cores. Como eu não tenho notificação com cores separadas, eu vou deixar assim. Se você quiser, você pode ativar. E pinta o ícone ativo. O ícone ativo, ele está com fundo branco e o ícone marrom, que foi assim que a gente definiu. Se você clicar aqui, ele vai ficar branco e o fundinho assim, rosa mais claro. Eu vou deixar assim. Vou voltar aqui e vou trocar a cor de fundo. Vou colocar esse FFF6DB, vou aplicar e assim vai ficar o meu painel rápido já personalizado. Se vocês não gostarem da cor, vocês voltam aqui e trocam as cores, não tem problema nenhum. E quando você não quiser mais utilizar esse aplicativo, você não precisa desinstalar. É só você vir aqui e desligar. E o seu painel rápido volta ao normal. E para ativar novamente, você entra aqui e vai precisar permitir aqui em acessibilidade novamente. Vai voltar aqui em aplicativos, vai procurar e vai ativar. Permitir, não quer atalho, sai e ele volta. Para desativar os outros dois da Samsung, vocês só precisam aplicar o tema padrão do telefone e volta tudo ao normal. Eu trouxe esse vídeo hoje porque tem muita gente que ainda não sabe personalizar o painel rápido. E eu gosto muito de personalizar para fazer uma personalização bem legal. Então, eu resolvi trazer essas dicas para quem não tem os módulos do Good Lock poder personalizar o painel rápido também. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal se vocês ainda não foram inscritos. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!